E ontem foi um dia muito importante para a equipe econômica de uma forma geral, exatamente porque esse relatório das receitas e despesas foi aí disponibilizado pela equipe econômica e no mesmo dia o presidente Lula falou sobre os gastos do governo federal. Ele disse que era importante colocar o pé no freio exatamente num momento em que o Brasil não pode gastar mais do que ganha, porque isso poderia trazer, portanto, consequências mais graves. A gente tem um trechinho da fala aí do Lula, vamos acompanhar. A gente só pode gastar aquilo que a gente ganha. Se a gente gastar mais do que a gente ganha, a gente vai quebrar.